A EMATER reinaugurou seu espaço de trabalho no município de Sarandim no último dia 23. Contando com o apoio da Prefeitura Municipal, o ambiente passou por uma reforma recentemente para melhor receber e atender aos agricultores assistidos pela instituição. Prestes a completar 59 anos, o Escritório da EMATER de Sarandim, fundado em 28 de junho de 1964, foi reinaugurado na presença de autoridades, lideranças, agricultores e entidades parceiras da instituição no município.